Pizarre, faz o que quiser fazer, faz o que quiser fazer, tam, tam, tam. Olha lá! Vai fazer o gol! Tá fora! Fora! Tá dois a um, hein? Calma aí. Bola com o Bruno! Bruno, vai bola! Joga para a batida! Essa é a narração boa! Essa é a minha narração boa, só vai ter nas quatro. Falta! Falta! Nem dói, então. Nem dói. Não, não. Não dói, não, meu. É o que eu sei que é criança. A gente é adulto. Olha! Olha a batida! Empate! Empate! Olha o chorão. Chorão. Isso aqui, ó. Peraí! Peraí! Ei! Apaga, 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 apaga! Apagou, apaga! Vai! Vai! Vou gravar bem de perto pra vocês. Peraí! Não, tá! Chupa! Pum! Ai, meia gravou boneco. Peraí! Não, não, Bruno! Aqui no câmera? Corvinho! Toma essa saia! Toma essa saia! Toma essa saia, rapaz! Se liga! Chute no câmera, não! Socorro! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ixi, maré! Olha! Travou o celular! Colasso! Meu Deus, está pôr no lugar! Traz a dois! É da mão! Nem comemorei! Nem comemorei! Nem comemorei! Ah! Não, não! Não vai valer! Vai sim! O dente como? O dente! Ei, ei! E acaba o jogo! Oxi! É, pôs pênaltis! Decidão de pênaltis! Bora, vai de novo! Eu ganho! Vai gravar, vai! E eu vou pro gol! Eu vou pro gol! Não, não! Vai gravar! Você vai gravar! Bora! Vou pegar esse pênalti! Vai ser ela! Aqui, ó! Ô, Bruno! Porra! Aqui! Vai! É tu que vai pro gol! Não, não! Eu vou gravar os pênaltis! Vou fazer na pênalti! Vai, gente! Ah, não é minha cama! Gol! É do Antônio! É do Antônio! Chutaça, hein! Que eu disse! E é pênalti, gente! Porque aí, pato ali, né? Ele vai pros pênaltis! Aqui no canal do Menino Arte! É mais... É mais jogos para vocês! Vai, bata aí! Vou ficar ali na trás do gol! Gol! Deixa eu pegar a bola! Olha o chutaço! É o que eu tô com a câmera! Eu vou ficar com a câmera! Olha o outro reação ali! Vou ficar aqui na trás do gol, pra vocês verem! Tudo o que tem! Amor! A moto! Isso é um jogaço que eu fosse... Jogo! Que eu vim cá se dava pra gravar pra vocês! Bora lá! Pega, Sté! Pega, Sté! Pega, Sté! Galera, eu não vou pegar! Pra fora! Pra fora, gente! Pra fora, gente! O que ele fazia a cavara? A cavara não! E os dois falam na memória! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu tô falando pra tu! Não! Eu sei! Se eu fizer isso, eu não fizer! E se eu fizer a outra, eu já não! Vai logo! É não! É não! Querem fazer a cavara, porque já tá descarregando o meu celular! Não! Fazer a cavara, tá descarregando, amor! Tem! Ah, não tá cinco por cento, você acha que é o quê? Você me tem que chutar, eu! Quando eu tava... Golaço! Abarrar logo! Abarrar logo! Essa rola tá descarregando! Vai, 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 vai logo! Vai, Sté! A última bateria que erra acaba! Errou! 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 Foi, gol, foi! Agora, eu empatei! Foi, gol! O que você faz é a cavara? Não, eu empatei! O seu gol vai descarregando, vai continuar! O que você quiser, pode dar pro resto! Vai continuar! Não é, continua! É! Não, pode ser pra quem tá garrava! Não foi tu que pediu, nem vê! Não foi! Tu disse, vai gravar, vai, grava! Não foi, Bruno! Gol! Gol! Vai, tá batendo a mão! Vai, gol, Sté! Vai, chegou! Vai, chegou! Não! Vai, chegou, não! Vai, Antônio! Errou! 3%! Bora! É campeão! É campeão! É campeão! É!